Olá meus amores, e hoje nós vamos revisar o numeral 2, mas antes precisamos falar com o papai do céu, pega as duas mãos, juntou, papai do céu, muito obrigada por tudo, obrigada pela minha família, em nome de Jesus, amém, e que lembra o nome desse numeral, 2, muito bem, o numeral 2, pega a mãozinha, fecha, 1, 2, 2 dedos, olha aqui, vamos contar, 1, 2, numeral 2, 2 dedos, e quem aqui conseguiu encontrar os dois objetos que eu pedi na outra aula? Todo mundo conseguiu, não é verdade? Hoje é dia de vocês aprenderem a movimentação desse numeral, do numeral 2, olha só, antes da movimentação aqui, nós vamos precisar que o papai ou a mamãe pegue um prato, coloque farinha, areia, fubá, para podermos fazer a movimentação primeiro aqui, combinado? Pega o dedinho, pega o dedinho, começa de cima, vai, desce, faz a curva e sobe, olha só, a movimentação do numeral 2, e agora, o papai ou a mamãe vai fazer um tracejado com a escrita do numeral 2, vocês vão pegar o dedinho, vocês vão pegar o dedinho, vocês vão pegar o lápis ou a cola colorida e vão fazer essa movimentação, o papai ou a mamãe pode fazer várias vezes esse tracejado, combinado? Vamos lá, preste atenção, começa aqui de cima, sobe, desce, faz uma curva, depois sobe novamente, vamos mais uma vez, começa de cima, sobe, desce, desce, faz uma curva e sobe novamente, vamos fazer várias vezes essa movimentação e depois, a tia Rose vai passar outras atividades referentes ao numeral 2, tchau! Nesta atividade, você vai tentar a escrita do numeral 2, começa de cima, desce, dá a voltinha e puxa uma perninha, depois vai colorir esse bolo, essa atividade, você vai contornar o numeral 2. Aqui, quantos gatinhos nós temos? 1, 2, tem quantos gatinhos? 2. Vamos tentar a escrita do numeral 2, começa de cima, desce, dá a voltinha, puxa uma perninha. Nossa aula terminou, mas amanhã estarei de volta com outras atividades. Até amanhã! Esta é a batalha do movimento, esta é a batalha do movimento. Estão mexendo os pés sem parar o momento, mexendo os pés sem parar o momento. Os pés, os pés, os pés, os pés, os pés. É isso aí! Mexendo o corpo todos juntos. Essa é a batalha do movimento, essa é a batalha do movimento. Mexendo as pernas sem parar o momento, mexendo as pernas sem parar o momento. Os pés, os pés, e agora as pernas! E agora o bumbum! Muitos bem, todos dançando, dançando sem parar! Essa é a batalha do movimento, essa é a batalha do movimento. Mexendo os braços sem parar o momento, mexendo os braços sem parar o momento. Os pés, as pernas, o bumbum, e agora os braços! Muito bem, crianças, continuem dançando, é isso aí! Essa é a batalha do movimento, essa é a batalha do movimento. Mexendo a cabeça sem parar o momento, mexendo a cabeça sem parar o momento. Os pés, as pernas, o bumbum, os braços, e agora a cabeça! Muito bem! Mexendo sem parar! Essa é a batalha do movimento, essa é a batalha do movimento. Mexendo o corpo sem parar o momento, mexendo o corpo sem parar o momento. Os pés, as pernas, o bumbum, os braços, a cabeça, e agora o corpo todo! Muito bem! Vocês são os melhores! Uh! A bruxinha tampinha morava num tampão Com uma escovinha e um enorme vassourão Que chova, que chova, a velha está na cova Os passarinhos cantam, a velha se levanta! Covação!